Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu uso, canho nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de dica de God of War Ragnarok nesse canal delicioso? Sim, rapaz, faz um tempinho que nós não trazemos aqui esse tipo de vídeo pra vocês e hoje eu venho mostrar pra vocês aqui tudo sobre a armadura da Luzguia ou a armadura de Tyr que nós encontramos aí no God of War Ragnarok. Eu vou mostrar pra vocês certinho aqui a localização de todas as peças, mostrar os atributos dela e tudo mais, então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site que é o meialua.net pra poder conferir lá as notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de jogos também que nós temos por lá. Contamos com a presença de vocês e também o seu feedback lá no site. Então vamos lá, meus amigos, quando nós chegamos em Midgard com Kratos, né, depois de jogar com Atreus e tudo mais, é possível vasculhar mais toda a área em busca de segredos, novos equipamentos, novos inimigos pra se enfrentar e tudo mais. E pra poder conseguir o traje do Tyr ou o traje da Luz Guia, como eles chamam no jogo, né, nós precisamos procurar as partes da estátua dele que estão espalhadas por toda a Midgard e é dessa forma que nós vamos conseguir todas as três peças desse traje dele. Começando aqui pelo peitoral da Luz Guia, meus amigos, que pode ser encontrado aí exatamente nesse ponto do mapa que tá aparecendo aí pra vocês agora na tela, no elmo do Tyr, que vai ter uma inscrição ali pra gente poder ler, que vai ativar uma missão também secundária pra gente poder fazer, ter uma fogueira e tudo mais. E vai ter um lugarzinho bem específico ali pra gente poder cavar com o nosso machado pra poder pegar um item. Vejam só. Já a manopla da Luz Guia, ela é bem tranquila de se encontrar também, fica num ponto de fácil acesso no mapa, por assim dizer, né. E ela fica bem pertinho da forja ali dos irmãos Holdra, onde nós temos também um portal pra poder viajar pra os outros reinos. Então, esse aqui é o ponto no mapa que vocês devem seguir pra poder coletar a manopla e novamente vai ter ali um lugarzinho especial, específico pra vocês cavarem com o machado e pegarem o item. Vejam só. Olhem, há escombros ali. Acho que é da pobre estátua do tio. E por fim, mas não menos importante, nós temos também aí o Cinturão da Luz Guia, que também não é nada complexo, mas ele está um pouquinho mais escondido do que as outras duas peças. Ele está exatamente em um ponto que nós passamos com o Atreus, quando a gente visita Midgard pela primeira vez, e onde o Sindri também revela pra gente a verdade sobre o Brock. Eu acho que vocês se lembram disso lá no início da história e tudo. E esse daqui é o ponto no mapa que vocês devem seguir pra poder conseguir o Cinturão. E novamente, teremos ali um espacinho, um ponto específico pra poder cavar e pegar, finalmente, o Cinturão da Luz Guia. Vejam só. Os Remandantes. Conquistadores homenageados. Faziam belos navios de guerra. Paz de ferro, não uma guerra de ouro. O Tyr dizia que guerras custam caro demais em comparação aos espólios. Ele sentia que era a responsabilidade dele evitá-las. Ele meio que ainda sente. Show de bola, pessoal. Agora que nós já pegamos as três peças, vamos dar uma olhadinha aqui em cada uma delas e nos atributos que elas conferem pra gente no momento que a gente as pega ali dentro do jogo, né? Começando aí pelo peitoral da Luz Guia, como a gente pode ver ali, né? Ele tem seus atributos de força, defesa, sorte e tal. E tem a bênção da arma, que é uma característica comum aí em diversas armas e armaduras dentro do jogo. No caso dessa peitoral da Luz Guia, ele dá pra gente uma chance moderada de sorte de qualquer acerto aumentar a força, o rúnico e a sorte de uma das armas do Kratos, né? E a gente ainda tem uma descrição aqui da armadura, que foi uma armadura encontrada espalhada pelo Lago dos Nove. Ela foi confeccionada com tesouros levados ao reino para homenagear o Tyr. Aumenta a sorte de quem a usa. Realmente é muito da hora aí esse peitoral e digas de passagem muito bonito também, né? Com esses dois lobos ali aparecendo na frente da armadura. Esse azulão também se destaca bastante ali quando a gente tá jogando. E agora vamos lá pra Manopla da Luz Guia, meus amigos. Que, como vocês podem ver, também traz ali os seus atributos de força e sorte. E nós também temos ali um atributo chamado golpe de sorte, onde os ataques corpo a corpo têm uma chance de sorte de acerto crítico, criando uma explosão que causa dano. E um pouco abaixo ali, nós podemos ver que a chance básica dela é de 4%. Dessa vantagem que ela traz pra gente acontecer e, quando combinadas aí a Manopla junto com o Cinturão, essa chance básica aumenta de 4% pra 8%. E por fim, vamos aí agora pro Cinturão da Luz Guia, meus amigos. Que, como vocês podem ver aí, também traz essa mesma vantagem das Manoplas que a gente acabou de ler, né? Os ataques corpo a corpo têm uma chance de sorte e acerto crítico, criando uma explosão que causa dano. Começa com uma chance básica de 4% também, que, combinados aí a Manopla e o Cinturão, aumenta pra 8%. Essa, sem dúvida, é uma das melhores armaduras do jogo, principalmente nesse ponto onde a gente encontra ela ali mais ou menos na metade e tudo mais, pra poder se utilizar. E eu acho que vale muito a pena a gente coletar, pessoal, não somente pelos atributos que ela traz pra gente, que podem ser vantajosos ali naquele ponto que a gente encontra, como eu acabei de falar, mas também porque a armadura é muito bonita, né, meus amigos? Como vocês podem ver aí, agora tá mostrando na tela pra vocês. E, por enquanto, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho trazendo essa dica saborosa de God of War Ragnarok pra vocês, onde vocês encontram a armadura de Tyr, a armadura da Luz Guia, como eles chamam aqui no game. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já pegaram essa armadura, se vocês ainda não tinham pegado aí na campanha que vocês estão jogando. Eu vou adorar ver o feedback de todos. E, mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.